Oi gente, tudo bom com vocês? Animação assim logo cedo, são 8 da manhã Seguinte, daqui a pouquinho eu e o Thiago vamos lá pra 25 E a gente vai em algumas lojas de decoração Que tá rolando decoração de Natal E a gente quer fazer compras Aí eu pensei, por que não gravar mais um vídeo Comprando mesmo que a pessoa da frente versão Natal? Será que isso vai dar certo, gente? A gente precisa comprar uma árvore pro estúdio Pra decorar o estúdio pro Natal E assim, vamos rezar pra dar tudo certo Porque pode ser que uma pessoa pegue uma decoração de uma cor Outra de outra e fique uma salada, é isso Mas eu tô muito animada Eu vou me trocar agora E aí a gente já vai pra lá Estamos aqui na loja de decoração E a gente já vai começar Já temos a nossa primeira vítima aqui Quem? Atrás de você? Ela já levou duas Essa daqui Ela pegou? Não, ela pegou Uma, duas, três Cinco dessas Ai meu Deus Tô chegando à conclusão Ela vai devolver Ela vai devolver Ela vai devolver Atenção Atenção Desculpa Não devolveu Não devolveu Não devolveu Não devolveu Mas tem rosinha Que linda Essa E agora? Gente, tá Quantas? Cinco? Uma Uma Falta uma Não Ela levou vermelha Então a gente vai levar vermelha Temos que ser justos Mas se eu pudesse escolher Eu levava rosa Uma árvore branca Vai ficar tão lindo Ai meu Deus Se fosse um pouco mais Um tonzinho de verde Ia ficar perfeito Tá no tom do estúdio, né? É Bom, vamos caçar A nossa próxima vítima Bora E aí agora? Aqui a gente precisa De alguns galhos, né? Alguns galhos Pra deixar bonito Ela não tá nem com um cestinho Na mão Acho que ela não vai levar nada Não levou Quando você chega Numa certa idade Você fica mais confuso É difícil de você Decidir levar de fato Então a conclusão é A gente tem que procurar As pessoas mais novas Não, não Não precisa ser as pessoas mais novas Ele precisa ser Dois tipos de velhinha A velhinha indecisa Que é aquela que mete a mão Então não leva nada E aquela que é objetiva Que ela já ficou Já deu uma olhada em tudo E ela para Igual essa que pegou as bolinhas Ela que pegou as bolinhas E a velhinha Ela tava decidida Pode ver que esse é o padrão dessa Ela tá ali Ela já meteu a mão em todos Todos os galinhos Ela colocou a mão E não levou nada Ai que lindo Que linda essa Eu quero essa Ela gira Amor, ela gira Amor, ela gira Mas não dá certo Não, a branca A branca tá perfeita Olha ali, ó Elas tão levando galinhos Um Dois Aqui tá Não, aqui tá segurando o cestinho Ela levou Um, dois, três, quatro galinhos Ai meu Deus Já tá pegando Já tá pegando Já tá bom Já tá bom Moça Devolaram seis Ela tem que pegar os seis Então Pelo menos vai combinar Amor Pensamento positivo Tem aqui, ó Achamos o que a gente queria Vamos ver, vamos ver Vamos ver, ó Olha a bolinha de cada cor da sala Nossa, aquela ali é Fez Fechou Jesus Quero ver a gente decorar Depois dessa árvore Ela fica linda Ali, ó A gente precisa de uma guirlanda Precisa Né? Precisa, precisa pra decorar A porta A gente continua A saga da velhinha Precisa, ó Ela tá lá ainda Ainda Segue pegando tudo E não levando nada Dina, ela já pediu Uma cestinha Ela falou Fulano, pegue uma cestinha Aqui eu tô gravando aqui Que eu tô seguindo Nossa, então ela vai levar muita coisa Desiste dela, amor Não, eu já Mirei nela Foca em outra pessoa, amor Não vai dar certo Isso aí Tem coisa que a gente já tá levando aqui, ó A gente precisa, ó Eles estão escolhendo a árvore Nossa, eu falei que eu queria Que ela ali custa 1.155 É, e realmente faz sujeira, amor O Thiago veio ver se fazia sujeira Ele olha lá embaixo Olha aí O casal tá escolhendo uma árvore de Natal, amor Enquanto isso eu tô esperando que elas ali decidirem Será, amor Eu tô com fé que eles vão levar uma Barata e pequena Olha, eles estão vendo o preço ali Ô, amor Esse vai ser o dilema até o fim do dia É um cliente que todo vendedor adora Que pede um monte de coisa E no final não leva nada E aí a árvore? E aí a árvore? Não é nada, eles estão Eles estão, eles estão Eu vou ficar aqui, né? Então Eles estão ali decidindo da árvore O Thiago tá lá observando eles Porque eles não decidiram Esse casal ali da mulher de jaqueta jeans E o cara de blusa preta Enquanto isso eu tô com a raça aqui de outras coisas Amor Fica lá Ele tá indeciso Ele chegou e me deu uma questão Nossa, na montaninha da minha mãe Que eu fiquei rindo Ai, amor Mas eu tô com fé que eles vão levar Eles estão pensando Porque eu tô de olho Porque eu não posso ficar no mesmo lugar Senão a galera vai achar estranho Que eu tô perdendo São as únicas pessoas que estão vendo a árvore E a gente precisa de uma árvore Pra colocar tudo isso daqui, ó Eu tô de olho E eu tô de olho, né? Essas mulheres aqui na frente Cada um segue a pessoa da sua idade, né? Vocês seguem aqui e eu sigo lá A galera já foi embora, ó Já foi embora Eles estavam olhando essas árvores aqui, ó Que tem esses tamanhos aí E eles foram tudo embora Enquanto isso, ó A Jana tá lá, 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 ó Agora vai dar um bate-boca da velhinha, ó Vai voar dentadura pra tudo quanto é alado Imagina, é disfarçadíssima Indo de um lado pro outro Gente, disfarça, mas ela não levou Ela tá com o negócio na mão Eu vou ir ali pra ver o que é, gente Ela ficou um Seguinte Eu vi que ela tava com um desse daqui na mão Ela ficou meia hora, a senhorinha, procurando E aí ela levou um desse Gente, tô perdida, é muito grande Como é que faz pra levar? Custa R$36,65 um desse Será que é o mesmo? Deixa eu dar a volta pra ver se é o mesmo Olha eu fazendo fiasco na loja Belíssima, belíssima Olha o que tá na mão dela É o mesmo que eu peguei Só que o meu rasgou a etiqueta Deixa eu ir lá atrás do Thiago Que ele tá lá filmando Ele tá em busca da árvore Quem vai levar a primeira árvore? Tá caindo toda essa porcaria aqui Já que eu não consigo fazer a volta no meio do corredor Olha, existe uma chance dela levar uma árvore também Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não sei, tá na dúvida ainda A moça levou a velhinha Que eu tava de olho Levou esse aqui Vou fazer um colar Eu acho lindo Acho tendência Como que eu vou levar esse? Eu acho que eu tenho que pegar outra cesta Eu acho Eu acho que tem mais Não sei, eu achei no meio do caminho Sigo aqui, ó Que árvore Ninguém levou ainda? Ninguém levou, amor, a árvore tá a cara R$200, R$300, uma árvore, mano Não é assim como a galera levar Mas a galera tá pensativa Fica lá que eu vou Pensativa, pensativa Todo mundo fica Eita que a mulher desmontou a árvore A mulher desmontou a árvore A senhora desmontou a árvore Quebrou a árvore no meio já Ó, elas tão na dúvida Mas elas querem pegar uma árvore grande, amor Elas tão olhando a maior árvore que tem na loja Ai, amor, que amor Olha, ela acabou 600 e pouco Ela acabou de falar Gostei dessa Sou rica! Senhora, eu vou chegar na ela Eu vou falar assim Senhora, a senhora nem gostou Nem é tão bonita assim Olha, elas tão... Amor, você tá destruindo todo o carro Vai prender tudo aí Eita, cacete Eita, tem gente comprando coisa lá, amor, ó Tem gente comprando coisa lá Olha ela, ó Corre lá pra pegar Gente, eu acho que ela pegou dessa daqui Eu só não consigo contar quantas Uma, duas, três, quatro Gente, eu acho que ela levou mais cinco desse Olha lá, ela tá escolhendo outras cores Mas eu acho que é cinco Como que eu vou pegar? Eu não consigo, eu preciso de um carrinho Ó, eu vou pegar Pelo que eu contei, foi o mais cinco Uma Ela pegou uns cinco desse Um, duas Gente, essa água não vai ficar natural não Ó, três Se eu não quiser Pode até ficar bonito isso aqui, hein? Vamos pegar uns bonitos Cinco Peguei cinco, ó Vai fazer um boquê Amor, de certa, elas não decidiram Uma árvore linda Eu acho que as pessoas já tem árvore de Natal E estão só renovando o enfeite Não é possível que ninguém tá levando árvore de Natal Ela falou que vai levar a normal Ela falou que vai levar a normal Ufa Meio que a gente queria Essa é a grandona ali, ó Que vai até o teto Ai, Jesus amado Essa daqui, será? E se eu chegar e perguntar pra mim Qual árvore ela vai levar? O que você acha dessa ideia? Assim, né? Essa tem R$2,40? Eu acho que essa é de R$10,40 Caraca Será que não é a mesma dessa aqui, ó? Essa daqui tá tão bonita, né? Nossa, amor Eu gostei muito dessa daqui É, essa gira Essa tá linda mesmo Eu achei essa bonita Porque ela também Eu queria que ela fosse cheia Que nem essa daqui, ó Ó, amor Essa daqui tá R$2,89 Eu achei um preço bem bom essa Acho que o SUS amado Ela levou de R$2,40 Eu vou separar Ô, moço A gente vai querer uma dessa também De R$2,40 Você vai escolher mais R$10,80 ou só a... Vai escolher mais pra trocar isso? É, a gente vai levar uma coisa Toma aqui, ó Gente, amor É sério isso? Onde a gente vai colocar? E agora? A gente falou pra ele que tá com o de R$2,40 É só trocar É porque de R$1,80 vai ser melhor, né? Vocês vão levar também? A de R$1,80? A gente dá pra levar R$1,80 Desse Mas a de R$1,80 ainda tem? Dessa? Ah, tá Ah, tá, entendi Ah, é por isso que a caixa dela é menor também Porque ela vai desmontando Ah Eu também não gosto que desmonta Eu gosto dessa aqui só Vai puxando pra cima, ó Dobrando Ah, essa não desmonta? Eu não gosto que desmonte Porque dá um trabalho Acho que essa daqui só... Empurra pra cima Essa tá mais bonita, pronto É só puxar pra cima Ah, essa é melhor, né? É E ó, vocês só adobrem na hora dele Isso aí que é mais prático, né? Eu gosto mais prático Não, mas ela é desmonto também Ah, é verdade Desmonto É, que eu tinha Ela empurrava também Pra cima e pra baixo só Ela não desmontava É só um ano, mano Obrigada pra vocês também Tchau Gente, fechou Ela mudou de ideia Ela vai levar a de 1,80 Que é essa grandona igual Só que de 1,80 E aí fechou, então A gente vai levar Nananã Qual será, hein? Desculpa, a moçante você pegou É esse? Sim Ah, obrigada Obrigada Tô muito cara de pau, né? A cara de pau tá comendo solta Ó, 5,40 cada um Não tem 2, não 2? Ah, xícara a mais Não, é 2, tá? Nossa, é bonito isso, hein? Vai combinar, eu acho A nossa árvore vai ser isso Vermelha e dourada Tira esse monteiro de penteio aí, ó É o festão A gente voltou pra pentear mais um Que o Thiago disse que ele tá com 3 Eu sabia que não era só 2, hein? Tem uma conferida ali, ó São 3 Ah, tem 3 Mas que... Meu Deus Tão levando mais coisas Será que vão levar? Vão desistir? Pelo menos é tudo da mesma cor, né? Ai, que bonito Fica assim, olha Quantas dessas? Ela pegou 2 desse aqui, ó Quando ela tava indo pra lá Ela tá chegando e pegou 2 Tá, aqui tem 4 Jesus, a gente precisa de um carinho, amor Amor, aquela mulher que tava do meu lado A hora que eu perguntei pra você Quantas dessas? Ela olhou pra mim e falou Homem não gosta de escolher as suas coisas Esse daqui são quantos? Mas era da flor É, são 2 desse aqui, ó 5 desse Que quando abre fica assim, ó E 2 desse Gente, mas isso vai ficar meio dói na árvore, né? Não vai, né? Hã? Ah, eu também acho E laços O que a gente vai escolher? Azul Ele tá bonito, né? Tentando induzir a tia Não dá pra se virar Vocês viram? Era disso aqui, não era? Mas dá pra fazer um laço bem grande Pegamos um carrinho finalmente Pode colocar aqui? Deixa eu pegar esse também Esse tá só sem o plástico É dessas, realmente a gente tá precisando Essa daqui Nossa, essa daqui tá muito linda Muito linda Essa daqui Né, amor? Olha, uma fosca, uma brilhosa E uma com glitter Acho que não deu Mas ela tá pegando mais lá, ó Tá Ela tá comparando, na verdade, ó Qual ela vai levar? Pegou mais? Mais uma daquela Ela pegou Essa daqui a gente pegou antes? Pegou, né? Mais uma A moça ali Nossa, ia ficar perfeito Leva mais bolinhas douradas A gente tá precisando Bolinhas douradas Yes Deus, onde é que ela pegou essa guirlanda? Ai, eu quero Nossa, onde é que você pegou essa guirlanda? Vamos lá pegar a guirlanda Uhul Vamos levar uma guirlanda Que? Ela tava como desse aqui lá, né? Só um? Não sei, era um grande Sumiu já? Ela tinha um desse Então leva um desse Chegamos aqui no estúdio Sério, não sei como a gente trouxe Porque deu muita sacola Olha só isso aqui Quase não coube no Uber Eu nem falei pra vocês Mas o nome da loja é essa daqui, ó Matsumoto Que eu vi lá no vídeo da... Da Ninosi Na verdade, Marta Que viu lá A gente fez a compra toda lá Na verdade, enquanto eu tava indo pra essa loja Eu vi várias outras Tipo loja de armarinho Que tá toda em decoração Em tema de Natal Que tão vendendo praticamente as mesmas coisas Aí aquela moça que ela tava em dúvida da árvore Ela foi pechinchar preço em outras lojas E aí eu encontrei ela de novo Ela tinha voltado nessa loja Falando que ali tava melhor Eu não sei se era em questão de preço Ou de qualidade Mas acho que fizemos uma boa escolha na loja E vamos montar a árvore Só pra ver, assim, a altura que ela vai ficar Se vai dar bom ou vai dar ruim Se ela vem inteira ou não Ó, ela vem um pezinho E aí os negocinhos pra você ir encaixando E tá vendo que tem umas cores aqui, ó Tem azul, rosa, laranja Aí, aqui na pontinha delas Vem a cor pra você ir emendando A árvore que a minha mãe tinha Era muito mais simples de montar Ela só era os galinhos pra cima E a gente só puxava pra cá Não tinha essas coisas de encaixar Olha, a gente deu muita sorte De pegar bastante decoração parecida, assim Claro que tem umas coisas que eu não sei Como que a gente vai usar O que que a gente vai fazer Vou ter que pesquisar direitinho Mas eu acho que a gente vai conseguir Fazer uma decoração legal E vou mostrar pra vocês O tanto que a gente gastou A árvore, essa daqui de 1,80m Foi 336 reais Mas eu achei uma boa árvore E ela, eu acho que ela vai durar muito Assim, por vários e vários natal Sabe, natal Qual que é o plural de natal? Natais? Mas, ó O total que a gente gastou Quanto você acha? Chuta aí embaixo nos comentários Um valor Quanto você acha que a gente gastou Nessa compra? Eu achei que Confesso que eu achei que ia dar mais Ó, o valor total da notinha 709,95 E é isso, gente Ó, confesso que Eu, depois que eu comecei A pesquisar os valores Das árvores Eu comecei a ficar com medo Achei que a gente ia gastar Mais de mil reais Foi isso A gente comprou Umas coisinhas a mais Pra incrementar Aí na decoração Só que A gente vai fazer Essa decoração Quando, amor? No vídeo do tour da sala No estúdio Então, fiquem ligadas Porque eu vou montar Toda essa árvore Por lá com vocês E aí, assim Com as coisas que a gente comprou Pode ser que a árvore Fique incrível Linda Maravilhosa Mas também pode ser Que fique horrível Que nada dê certo Então vocês vão ter que assistir Pra ver o que vai dar isso Tal que não tá nada certo Porque existe uma grande chance De dar ruim Eu acho também Eu tenho mais certeza Que vai faltar muita coisa De decoração Vai faltar E aqueles galhos lá Aquelas bolinhas O que vai usar? E tem um detalhe Muito importante, né? Que a gente não comprou o quê? O pisca Mas ela tá ficando Meio vazia Você não acha? É que daí A gente tem que ir Abrindo o bagulho, né? Nossa, mas na loja Tava bem mais cheia Tô um pouco decepcionada Olha só Quem disse que ela não ia ficar cheinha Você Eu mesma Gente, mas parecia que não ia ficar bom Mas ficou muito lindo Agora só falta enfeitar E isso vocês vão ver No próximo vídeo Ó Tem tudo aqui Várias coisas Que a gente comprou Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tava com muita saudade De gravar vídeo assim Comprando a mesma coisa Que a pessoa da frente Se você quiser mais vídeos assim Clica muito, muito, muito No gostei Comenta aqui Se você quer algum vídeo Diferente pra esse fim de ano Que a gente tá sempre de olho Nos comentários Beleza? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau